Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar a história Pedro Pirata e seu papagaio. Vamos lá? Vamos lá? Colocava Pedro em todos os tipos de encrenca. Um dia, enquanto os piratas estavam ocupados esfregando o convés do navio, caveira feliz, o capitão Crustácio veio andando distraído. O capitão não viu um balde de água com sabão no meio do caminho e enfiou o pé dentro dele. Splash! Quem deixou isso aqui? Rosnou o capitão, tirando a bota molhada. Todos os piratas esconderam seus esfregões, mas o papagaio roxo gritou. Foi ele! Não fui eu! Exclamou Pedro, mas o capitão ficou furioso. De repente, uma voz gritou do cesto da gávea. Terra vista! Terra vista! Eles tinham chegado a uma ilha deserta. Pedro foi pegar bananas para seu papagaio, enquanto os outros piratas procuravam por algum tesouro enterrado. O capitão estava tão ocupado olhando para o mapa de tesouro que caiu em um grande buraco. Quem cavou esse buraco? Ele berrou, sacudindo a areia que tinha caído em seu chapéu. E o papagaio roxo gritou. Foi ele! O capitão Crustácio ficou com tanta raiva que levou o Pedro marchando de volta para o navio. Agora eu preciso de uma grande bebida e de um petisco gostoso, disse ele. Então, o capitão pegou sua lata especial de biscoitos de uma prateleira da cabine. Arrr! Gritou o capitão olhando dentro da lata. Quem comeu os meus melhores biscoitos? O papagaio roxo, mais que depressa, engoliu as últimas migalhas. Em seguida, pousou sobre o ombro de Pedro e gritou. Foi ele! O capitão Crustácio ficou vermelho de raiva. Ele olhou para a bota encharcada, para o chapéu cheio de areia e para a lata vazia do biscoito. Da próxima vez que me deixar nervoso, você vai andar na prancha. Rugiu o capitão e saiu pisando duro. Isso não é justo! Eu queria ser o capitão. Aí eu não me encrencaria tanto, falou o Pedro. Em seguida, pegou o chapéu do capitão e o colocou na cabeça. Assim que Pedro colocou o chapéu, apareceu um navio preto navegando ao lado do caveira feliz. Um bando de piratas malvados estava se preparando para subir a bordo. Entreguem todo o seu ouro para nós! Eles gritaram agitando suas espadas no ar. De repente, um dos piratas ficou paralisado lá no meio. Vejam! Ele sussurrou, abrindo um cartaz que mostrava uma imagem exatamente como Pedro e seu papagaio. Aquele capitão parece ser o Henrique horroroso. O pirata mais assustador do mundo. Ouvi dizer que o Henrique horroroso pegou uma lula gigante e deu um nó nos tentáculos dela, disse um pirata. O papagaio de Pedro voou acima deles e gritou a plenos pulmões. Foi ele! Eu ouvi dizer que ele é um espadachim campeão e que venceu um torneio com um dos braços amarrados nas costas, exclamou um pirata com pernas de pau. E o papagaio de Pedro falou de novo. Foi ele! Eu ouvi que ele roubou a varinha mágica da bruxa do mar e transformou os inimigos dele em água viva, as crescentou o outro. E o papagaio passou lá e gritou. Foi ele! Os piratas começaram a tremer. Bem nessa hora, Pedro teve uma ideia brilhante. Ele pegou um esfregão e apontou-o para os piratas malvados. Então, gritou bem alto, acenando com o esfregão. Sumam daqui, seu bando de bandidos! Ou eu vou transformar todos vocês em lesmas do mar! É a varinha da bruxa do mar! Eles choramingaram. Ele é mesmo Henrique Horroroso! Socorro! Gritaram os piratas malvados. Fujam! Num baita empurra-empurra, eles subiram de volta ao navio deles. O navio preto zarpou o mais depressa possível, deixando para trás um rastro de espuma branca. Pedro tirou o chapéu do capitão e o colocou de volta no leme do navio. Com uma batida das asas roxas, o papagaio pousou no ombro de Pedro. É, talvez você não seja um bicho de estimação tão ruim! Sorriu o Pedro. O capitão Crustácio saiu da sua cabine bem a tempo de ver o navio desaparecer no horizonte. Bom trabalho, meu querido! Ele disse a Pedro. Você merece uma recompensa por ser tão corajoso. O capitão deu a Pedro um gordo saco de moedas de ouro. E o papagaio roxo ganhou um saco ainda maior de alpiste. Quem salvou o caveira feliz de um bando de piratas terríveis? Perguntou o capitão Crustácio. E o papagaio roxo gritou todo feliz. Foi ele! E essa é a nossa história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um beijo! Um beijo!